Isso aí, que tristeza, né, mano? Que tristeza ver o nosso país caminhando pra essa direção, cara. É muito, muito triste. Porque pra mim, já tá tudo combinado lá na questão do ministro. Tá tudo amarrado, gente. Gente, senadores, deputados, esses caras não valem um piqui ruído, mano. Esses caras não valem nada. Não tô generalizando, mas é a massa, né? É a massa esmagadora deles. Traidores, traidores dos seus eleitores. Eles traíram os seus eleitores. Já traíram. Eles vão passar esse cara aí e ele vai ser ministro. Então, eu nunca mais aperto o botão pra ninguém. Pra ninguém. Eu tô desiludido mesmo, gente. Desiludido com esse negócio aí. Porque os caras vendem um discurso pra você maravilhoso. Nossa, aqui nós vai pelo povo. É povo patriota. Aqui não sei o quê. Rapaz, os caras vão lá, oferecem duas milhas, três milhas pros caras. As caras se vendem. Eles vendem o futuro da nação. Eles vendem o futuro do Brasil, do país. Pra salvar si e sua família. Porque o que eles devem ganhar com isso, devem salvar eles e a família deles. É difícil. É difícil. Porque eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem o que vai acontecer. Tem toda a certeza do que tá esperando o país. Mas, o cara vai olhar aqui, não. Esse aqui vai me salvar, salvar minha família. É isso aqui mesmo. E aí acaba comprometendo o futuro de um país inteiro pra salvar o seu próprio nariz. Eu vou acordar e ir lá com aquele desejo. Não, esse cara aqui vai fazer. Não vou mais nunca. Mais nunca. Se isso acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Esse aqui já aconteceu, né? Só vai se concretizar, infelizmente. O vingador mais forte vai ser o ministro.